Olá, fala galera, voltamos aqui pra falar da Evipcoin, o projeto não para galera, olha só, propaganda em rede nacional, você vai ver aqui, grandes listagens anunciadas e muito mais, batendo recordes, sucesso em número de holders, bom, devs, desenvolvedores públicos com KYC feito, projeto diferenciado que tem uma incrível plataforma educacional, é isso mesmo, bom, like neste vídeo, se inscreva no canal Gênesis, vou contar tudo aqui pra vocês, e ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque no nosso próximo conteúdo de Evipcoin, você já receberá em seu celular uma notificação pra acompanhar tudo em primeira mão, e você que é novo por aqui, deixa eu falar rapidamente pra vocês, ó, ao término deste vídeo, vai na lupinha, digite ali Evip, que você vai encontrar ali mais informações deste projetaço que conta, além do token também, com uma stablecoin, Evippay, dando o que falar, olha só, Evipcoin é uma plataforma onde o trader poderá ter acesso aí, a todo o conhecimento, desde o básico ao avançado, envolvendo o mercado financeiro, este conhecimento é passado de forma simples e pontual, onde o trader recebe dinheiro aí, por ter aprendido o mercado financeiro pela plataforma, galera, o sistema foi criado, na qual chamamos aí de Lier2Ear, na tradução, aprenda para ganhar, de forma simplificada, do IT Paper, que é o famoso papel branco do projeto, galera, a Evip está dando o que falar, olhem só, como o Canal Gênesis monitora tudo, podem olhar ao lado aí, que nós estamos em muitos grupos no Telegram, no Telegram do Canal Gênesis não para, eu conto com uma equipe que me ajuda a pesquisar, pra trazer aqui informações de altíssima relevância a todos vocês, e a Evip vem se destacando, e destacando muito, por todas as vertentes, vamos dizer assim, que abrangem o projeto, e vocês podem ver também que nós estamos aqui para trazer informações, ok? Não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não recomendamos comprovenda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma, nós estamos aqui para trazer, como eu disse, informações deste oceano imenso de criptoativos, como eu costumo chamar, por isso, se inscrevam no canal, ativem o sininho aqui, ó, de notificações do Canal Gênesis, porque no nosso próximo conteúdo, já chega ali uma notificaçãozinha, e Vipcoin, para você acompanhar tudo na íntegra deste projeto, que é sucesso total, e você vai ver aqui, ó, separei a publicidade para mostrar para vocês, deixa eu aumentar aqui o volume para vocês verem, um trechinho aí, grande Guilherme aí, dando uma entrevista lá na rede Bandeirantes, olha só que bacana, bora! Porque teve um lançamento de algo incrível lá, não vou falar muito não para não aviantar na matéria, vamos assistir. A gente sabe que o mercado de criptomoedas não é mais o futuro, mas sim o presente, e tem novidade para vocês, e hoje, então, a gente apresenta a eVipcoin. Primeiro ponto que faz a gente ser diferente, né, eVipcoin ser diferente de outras criptomoedas, é que a moeda por si só vem algo para revolucionar o mercado, entendeu? Tanto o mercado de moedas fiduciárias, quanto o mercado de moeda digital. Só que existem gatilhos que precisam ser criados para a gente conseguir ter essa expansão. Então, ter apenas o Bitcoin é algo muito pequeno, eu diria. Por quê? Quando você pega o Bitcoin, quando você sai na rua, muitas pessoas vão saber o que é Bitcoin. Mas, se você perguntar o que é blockchain, muitas poucas vão saber. O ponto da eVipcoin é justamente a gente vir com a área educacional, fazer essa área educacional e melhorar essa área nesse setor mal. Tirando a área de cobrar um usuário e sim fazer ele virar um investidor. Então, o ponto da eVip é justamente levar a educação. Se não fosse a educação, a gente não chegaria onde está hoje. Então, o ponto de levar a eVipcoin nesse setor educacional é justamente expandir o mercado de cripto e levar a educação para essa área. Evitar que pessoas caem em golpe, evitar que pessoas caem em fraudes. E ir construindo essa escada de evolução nesse mercado. Na eVip, a gente conseguiu, o Guilherme conseguiu reunir pessoas excelentes de mercado. Se eu não me engano, eu fui uma das últimas aquisições da eVip. Ele tem uma idade jovem, mas ele já dá muitos cursos para as pessoas. Então, realmente, ele está aqui com muita expertise. Ele me ensina na parte de criptomoeda. E para vocês terem uma ideia, eu tenho o dobro da idade dele e um pouquinho mais de experiência. Então, eu fui um dos sócios gestores do nosso iFood, que agora já vale alguns bilhões de reais. Também o West Wing, que também vale alguns bilhões. A Repasse também era um dos sócios. Então, estou entrando para a equipe para que a gente consiga transformar um pouco mais o potencial da criptomoeda, da eVip também, principalmente. Enquanto ela poderia chegar a um certo nível, realmente a gente ir para o próximo nível, onde nenhuma criptomoeda já foi. Eu decidi investir na iVipcoin por causa do Gui, por causa do Guilherme mesmo, devido a ele ser um garoto prodígico, ele pensar fora da caixa, ele pensar além da idade dele. Eu invisto na iVipcoin porque eu acredito muito na potencial do projeto. A proposta que o Gui traz para a gente de uma plataforma, com muita segurança, é uma proposta de ensino para o mercado financeiro, para buscar novos trades, pessoas que têm a curiosidade de conhecer como funciona o mercado. Então, eu invisto por esse motivo. Eu acredito, o projeto é muito sólido, tem pessoas incríveis. E eu acredito muito, seja aí um projeto que seja novo para o mercado. Algo jamais visto no mercado de cripto ativo. Show de bola, né, galera? Bom, olha só, posso dizer aqui, né, nós estamos fazendo muitas análises, né? Este é o site oficial, esta é a plataforma educacional. Tem aqui também, né, que eu separei para vocês, o gráfico, né? Está bem, num suporte bem legal aí, ó. Está tendo muita compra aqui embaixo, vocês podem ver. Como que eu ia dizer para vocês aqui? Eu ia dizendo para vocês, né? Melhor, tem o white paper também, tá? Que é o famoso papel branco do projeto, onde tem aqui tema, visão, onde eles querem chegar e tudo mais. Tem grandes listagens do token. Então, assim, um ativo muito promissor. E eu ia dizendo, né? Vendo tudo ali, a questão do lançamento, a questão de propagandas, publicidades, marketing, olhem só. É um token que nós vimos aí, acredito que o único, tá? Em rede nacional. Estou falando da minha experiência, tá? Então, assim, não sei se teve outros, mas nós vimos aí o único token chegar ali numa rede nacional, né? Com tantos minutos ali abordados e tudo mais. Então, bem bacana. Teve também lá um lançamento de gala, vou dizer assim, né? Vou usar as minhas palavras novamente. justamente, ó, EVPay, EVPay aqui, ó, que é uma stable muito top, né? Então, assim, teve um lançamento de gala com o Izao, né? O grande aí, mágico, ilusionista, muito top. Então, assim, o Canal Gênios está cobrindo na íntegra este projeto e eu convido você a entrar aqui no grupo deles, ó, gratuitamente, pra você acompanhar aí todas as informações. Ó, o grupo não para, tá? A galera vindo em peso aí, quase 6 mil membros em pouco tempo, tá? Desde o lançamento. Então, vamos continuar monitorando na íntegra. A qualquer momento voltaremos com mais informações. Eu, Gênios, vou ficando por aqui. Deixa eu só mostrar mais um detalhe pra vocês aqui que eu achei muito importante, tá? Que é a questão aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês no site, no rodapé, além do roadmap, além do e-mail pra você se cadastrar, tá aqui, ó, telefone, e-mail e tudo mais, tá, galera? Então, bem legal aí a transparência do projeto. E a gente vai continuar monitorando eles, ó, tanto de redes sociais aqui, tá? Na íntegra e voltaremos em breve com mais informações. Eu, Gênios, vou ficando por aqui, lembrando que são informações, mais uma vez, e não recomendações. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo de VipCoin e VipPay aqui no canal Gênios, galera. Valeu!